Fala nação rubro-negra, tudo bem com vocês? Flágio Geraltv na área, tô revoltado com a informação que trouxe o Clube Esporte, né? Que o Gabriel Jesus vai ser titular e o Rodrigo vai ser o armador. Esse canal é decidido, só não botou o Pedro, o Everton Ribeiro e o Everton pra jogar nessa Copa do Mundo. Pra mim, ele só levou os jogadores do Flamengo pra humilhá-los, tá? Tô revoltado com isso, a gente vai falar sobre esse assunto. Vamos falar também sobre o Gerson, né? Flamengo tá com trunfa aí, uma carta na manga sobre essa negociação em relação à internacionalização da marca do Flamengo. Tá cada vez mais conhecido no mundo todo o nosso rubro-negro. Sobre a Rede Globo, ela vai dar uma mudança ali na grade de horários e a Supercopa do Brasil pode ser jogada lá no Catar. Essas e outras vocês encontram agora na Flágio Geraltv, mas antes disso, por favor, vou pedir sua ajuda pra deixar o like aqui no vídeo se vocês gostarem e vamos pras notícias, que é o que interessa. Meu irmão, é inacreditável a escalação da seleção brasileira pra hoje que eu vi no Globoesporte.com. Eu não tô conseguindo acreditar que esse canalha desse Tite paneleiro vai botar o Gabriel Jesus de titular e o Rodrigo pra armar o jogo em vez do Pedro e Everton Ribeiro. Tá de sacanagem com a minha cara. O que eu aprendi no futebol é que o jogador entra por mérito. O Pedro vem engolindo a bola nos treinos. O Gabriel Jesus tá de longe aquele jogador que foi vendido pro Manchester City. De longe, não tá jogando nada o Gabriel Jesus. E o cara opta pra botar o Gabriel Jesus em vez do Pedro. Pedro que fez aquele amistoso na seleção brasileira onde ninguém tocava a bola pra ele. Ele conseguiu fazer um gol sobrenatural, mas aí dá pra ver que realmente o Tite é um paneleiro que não gosta dos jogadores do Flamengo. Pra vocês terem uma ideia, o Rodrigo vai ser o armador do time em vez do Everton Ribeiro. O Rodrigo vai ser o armador do time. Tá de sacanagem com a minha cara, Tite? Tá de sacanagem. Não é possível. Levou os jogadores do Flamengo somente pra humilhá-los. Por quê? De todos os jogadores que você levou pra Copa do Mundo, Tite, os únicos que você não botou pra jogar foi o Pedro e o Everton Ribeiro na linha. E o Everton como um goleiro. Mas goleiro a gente sabe que não tem muitas chances. Em nenhum dos jogos você botou o Pedro. Em nenhum dos jogos você botou o Everton Ribeiro. Os caras agora com chance pra entrar com o time todo reserva. Você opta por Rodrigo e Gabriel Jesus. Tá de sacanagem com a minha cara. Não é possível. Tá humilhando os jogadores do Flamengo. A nação rubro-negra não vai esquecer. É uma sacanagem. Na minha opinião, é uma humilhação o que ele tá fazendo com os jogadores do Flamengo. E isso é, na minha opinião, inacreditável. Porque pra mim, futebol é momento. Futebol é posição. Botar o Rodrigo no lugar do Everton Ribeiro eu queria muito, muito saber a sua opinião porque eu tô revoltado. Eu estou revoltado. Agora eu entendo. Porque muitos torcedores vieram a mim antes da Copa do Mundo e falaram Pedro, eu não vou torcer pela seleção brasileira porque esse paneleiro desse Tite não vai colocar os jogadores do Flamengo. Eu falei, irmão, não é possível. Em algum momento ele vai botar. Mas realmente vocês têm razão, irmão. Vocês têm razão. Porque em nenhum momento ele tá botando os jogadores do Flamengo. Tá, na minha opinião, humilhando os nossos jogadores. Por favor, coloque sua opinião aqui nos comentários porque isso é uma vergonha. E falando agora sobre o Gesso nem tudo está perdido. Porque para pra pensar na situação insustentável que o Gesso tá criando ali com o Olympique de Marseille. era pra ele ter se apresentado dia 30 agora na última quarta-feira. E em cima da hora o Gesso foi e avisou pro Olympique de Marseille que não poderia comparecer que teria que ficar mais 48 horas no Brasil. E isso pegou os franceses lá de calça reada. Os caras ficaram perdendo a vida e estudam multar o atleta. E o atleta acha injusto essa possível multa que ele possa receber porque ele avisou pro Olympique de Marseille. Mas na verdade a gente sabe que o clima dele com o técnico Tudor tá muito ruim. É um jogador que é reserva do Olympique de Marseille. Nem mesmo sendo usado o jogador tá sendo. Ele já falou que não quer ficar no Olympique de Marseille. E o Olympique ele quer 20 milhões de euros. O Olympique não vai conseguir 20 milhões de euros nem com o Flamengo nem com nenhum clube do mundo pelo que o Gesso tá jogando lá. O cara é reserva. Então o Flamengo estuda essa situação com calma. O Flamengo não vai dar mais nenhum passo na negociação. O que o Flamengo tinha que botar na mesa em relação a valores o Flamengo já botou. 16 milhões e meio. Agora o Olympique tá aguardando alguma outra proposta provavelmente não chegue essa proposta e não é inteligente da parte do Olympique de Marseille sustentar um jogador que não tá nem jogando. Então acredito eu que lá pro dia 30 de dezembro o Olympique vendo que não vai chegar nenhum outro tipo de proposta o Olympique vai ali ceder e vai voltar a conversar com o time do Flamengo. Realmente a relação dele com o Olympique de Marseille tá insustentável. Muitas vezes né o jogador faz isso pra sair do clube. E eu acredito que é isso que o Gesso tá fazendo. tá tentando criar uma situação ruim até porque o Olympique de Marseille não tá usando ele ele quer vir pro time do Flamengo e é muito justo o valor que o Flamengo quer pagar. 16 milhões e meio de euros. Pra mim o Flamengo não pode passar desse valor. Queria muito saber sua opinião sobre essa situação. O Flamengo tá na guarda. Pode ser que ainda dê bom essa situação com o Gesso. Quero muito ver o Gesso de volta aqui no time do Flamengo e por favor não esqueça de botar o seu comentário aqui embaixo do vídeo. E nação rubro-negro uma notícia boa em relação a logística do Flamengo sobre a Supercopa. A gente sabe que a Supercopa a CBF tá estudando levar pros Estados Unidos levar pra outro país que não seja aqui em território do Piniquim. Em Brasília né geralmente é jogada a Supercopa. Mas a CBF estuda levar pra outro país e esse país pode ser o Catar. A FIFA também tá querendo levar o Mundial pro Catar porque eles já estão com toda a estrutura ali já pronta. A logística não teria que ser tão complicada em relação a parte ali da FIFA a organização do evento. E como já tá mais ou menos marcado pro dia 28 de janeiro a partida contra o Palmeiras sendo levado lá pro Catar na Supercopa o Flamengo seria entre aspas ali beneficiado sobre a parte logística. Isso por quê? O Flamengo não teria que fazer duas viagens né viajaria pro Catar jogaria a Supercopa ali no final de janeiro e já no início de fevereiro seria ali o Mundial de Clubes no mesmo país. Então facilitando assim a logística rubro-negra é apenas uma curtinha que eu vim trazer pra vocês. Segundo o coluna do Flamengo a CBF tá estudando essa possibilidade nos próximos dias provavelmente a gente tenha uma posição mais concreta da CBF. Em relação ao rubro-negra a internacionalização da marca do Flamengo tá cada vez maior. E isso por quê? A gente vê várias pessoas que estão no Catar fazer ali tipo uma pesquisa com os torcedores internacionais né pessoas que não são brasileiras e a maioria absoluta dos torcedores quando perguntam quais os times que você conhece no Brasil a maioria absoluta fala Flamengo e Santos. Então a estratégia do Flamengo de poder levar a marca pro mundo inteiro cada vez mais tá dando certo até por causa dos títulos que a gente vem conquistando né de 2019 pra cá foram um caminhão de títulos entre eles duas libertadoras da América e mais uma vez a gente vai estar lá no Mundial de Clubes. Então por tudo isso e pela história linda do rubro-negro o Flamengo é o mais conhecido lá na Copa do Mundo do Catar. Isso aí é bem legal né pra cada vez mais os antes ficarem puxando os cabelos. E nação rubro-negra agora uma notícia boa a todos os torcedores aí espalhados pelo Brasil né a gente sabe que a nação rubro-negra é um mar de gente 50 milhões de torcedores e tem todo tipo de torcedor. Tem torcedor que tem acesso a TV a cabo e tem torcedor que não tem acesso a TV a cabo. E a gente sabe né que na TV a cabo ali no Premiere também né que é o pay per view dos campeonatos a gente sabe que eles começam o jogo em torno de 20 minutos meia hora antes fazem aquele pré-jogo legal a gente vai vendo a escalação vai vendo comentários ali dos jornalistas também do repórter de campo e em relação a isso a Globo que sempre começou o campeonato brasileiro às 4 horas da tarde né abria ali a transmissão praticamente na hora de rolar a bola agora ela mudou a grade de programação devido a baixa audiência do programa do domingo do Luciano Hulk né antigamente era o Faustão a grade não era mexida a grade de horários e agora com o Luciano Hulk a Globo vai começar a transmitir o jogo que vai passar às 4 horas da tarde vai começar a fazer o pré-jogo às 3h40 então é bem interessante para a galera que não tem acesso à TV a cabo é apenas uma curtinha aqui para vocês saberem que agora vocês botando ali 3h40 já vão começar a assistir aquele pré-jogo ver a torcida na arquibancada que sempre é uma coisa bem legal da gente ver da gente ver a Clara que é o pré-jogo que é o pré-jogo está no fim